Todas as amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abri mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu Se valeu Agora vem Já faz uma saideira Bem a noite inteira Agora vem E pra me dar um solteiro Eu morguei Pode partir que eu esqueço Tudo que eu já amei Mas, mas trás até de repente Eu deixo em Se ele achou O meu seguro agora Lê 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 labirina Lê 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 labirina Aprendi a lição do amor Espira E agora pensei em ensinar Você só aprendeu Música Música Que delícia de pagode